Sentei aqui na pracinha, Bruno foi lá buscar a carteira porque ele esqueceu, aí a primeira coisa que a gente quer fazer é comer né gente, já é quase três horas, a gente vai ver se a gente acha alguma coisa, uma moça falou pra gente que tem um restaurante ali pra frente, aí aqui ó, vou mostrar um pedacinho aqui pra vocês, mas eu já mostro mais da cidade, gente. Muito gostoso, muito gostoso, tô aqui com calor, um calor, mas a gente tem que ver um hotel pra gente ficar ainda, mas acho que a gente vai ficar lá pra beira das praias, a gente não vai ficar aqui no centro, sabe, mas calma aí que eu mostro mais pra vocês aí. Achamos um lugar pra comer, mas não é comida né, é comer um salgado só, a vista, aqui ó lá, letreiro de São Francisco do Sul, aí tem que subir aqui, é um posto de gasolina, cara, muito bonitinho, eu vou lá pegar a chave pra mim no banheiro, não precisa pagar nada. Olha, ó, tem um café aqui que você sobe, gente, olha esse posto, isso é um posto de gasolina, cadê o Bruno? Já tá comendo já? Já. Eita, já comeu? Pedimos dois sanduíches naturais e suco e uma coca. A história do posto ali. Ah, eu vou mostrar pra vocês o posto, gente, olha lá que legal, é desse jeitinho aqui ó. Nós pegamos dois sanduíches naturais, cada um R$7,00, aí o Bruno já comeu o dele, aí foi lá e pegou mais um pão de queijo pra mim e um Danitz pra ele. E aí? Deixa um pedacinho pra mim. Deixa um teco pra mim. Ai, gente, chegamos oficialmente em São Francisco do Sul, depois que comemos um pouco, né amor? Ai, gente do céu, comemos um lanchinho, gente, aquilo ali, olha que gracinho, aquilo ali é um posto de gasolina, né amor? Gente, eu não via dar também. Ai, é da Texaco? Era Texaco ou é Texaco ainda? Não, acho que era, né? Gente, é muito fofinho, tem umas bombas assim, depois eu mostro, eu filmo um pedacinho pra vocês verem como que é, mas é muito bonitinho. E aqui eles estão arrumando a placa de Sol mais São Chico, ai, deixa eu mostrar aqui. Olha lá a plaquinha, estou arrumando. E aqui, olha, olha essa calmaria. Gente do céu, é que gostoso. A gente viu os golfinhos ali pra frente. Vou mostrar a parte que tem os casarões históricos. Olha que delícia isso aqui. Então, ai, nós vamos lá, acho que é pra lá, não é? Vai pra cá. Pra cá. Aí a gente vai lá pro lado das praias, né? Aqui o sol se põe, aqui ó. Que aqui que dá pra ver o pôr do sol bem bonito, que o pessoal fala, né? Aí pro outro lado, é a parte das praias. É pra lá que a gente vai ficar, a gente vai dormir pra lá. E tem essa vista aqui, ó. Ó, delícia. Fazer manutenção. Hã? Fazer manutenção de bike. Ah, aqui? Que legal. Tem chave, tem barra. Aqui, ó. É, né? Vamos fazer manutenção aqui, ó. O que que serve aqui? Tem aqui pra encher o pneu? É? Meu Deus, tem as chaves. Que legal. Trocar um pneu. Que legal, velho. Que da hora, mano. Eu nunca tinha visto também, não. Bomba de arca, valete e ferramentas. Que top. Interessante. Vamos lá, eu vou mostrar a parte, os casarões lá pro pessoal. Ó, aqui foi onde a gente tomou café. Aí subimos aqui, né? Aí tem a parte do banheiro que você pega a chave ali dentro. E aqui, ó lá as bombas. Não consigo ver o preço que tá aqui. Olha, que fofinho que é. Aí tem, acho que umas três bombas. Que da hora. Aí aqui a gente vem vindo pro centro. Tem aqui a Capitania dos Portos. Área militar aqui. As lojinhas parecem muito Cananeia, Iguape. Quem já foi de Iguape, né? É, quem conhece o litoral lá de São Paulo, o litoral sul de São Paulo, que é a nossa região lá do Vale do Ribeira, né? Aí vai ver que é bem parecido. Tem então, acho gostoso demais aqui, viu? Ó o trem. Aí tem vários lugares aqui, ó, que tem porções, açaí, tem açaí lá pra trás também. Bastante cafeteria. Aqui é o mercado municipal. Dá até pra gente entrar aqui. Vamos passar por dentro aqui? Dá pra passar. Ali já tem o braço do mar, né? É o braço do mar daqui, né? Aquela que não sabe distinguir. Olha esse casarão rosa. Tem uma boticária aqui. Lindo, né? Quer sair? Tá bom. Ah, ali vem a gente os peixes, ó. Vamos mostrar tudo aqui. Vamos ver, vamos ver. Mas aqui, será que dá pra sair? Aqui dá pra mostrar que só o peixe... Ah, peixaria. É, não tem saída ali. Mas tem o... O pier ali. É, o pier. Dá pra ir ali também. Peraí, mas vamos entrar aqui por... Será que dá pra entrar por aqui, ó? Vem aqui. Vem clarinho. Você viu? Hã? É clarinho? É? Não tem nada. Vamos entrar por aqui pra ver como que é. A gente sai lá do outro lado. Ah, dá. Pra quem não sabe, São Francisco é a primeira cidade de Santa Catarina. Aqui, ó. Uh! Centro histórico, residências, praças, edifícios históricos. Uh! Olha! Olha a casa essa. Olha que bonitinho aqui. Aquelas tipo casas do norte lá, que igual meu pai tinha. O que que tem aqui? Uns cafés. Ali vem de artes da ilha. Artesanatos, essas coisas, né? Uh! E ali é um barzinho também, né? Oh! É pequenininho, mas é bem aconchegante. Açougue municipal. Tradição e qualidade. E aqui tem a outra parte, ó. Os casarões. Tirar uma foto lá pro Instagram, vejam lá. A gente tem que até lá no fundo, né, amor? Pra ver. Aham, dá pra ir. Dá pra ir a gente até lá, né? Ó, e aqui é o Pier. Aqui tem almoço e janta, happy hour, porções e chope gelado. E foi aqui que a gente viu os golfinhos ali na frente, olha. Cadê eles? Ó, dá pra ir até lá também. Ô, calmaria. Olha como que esse mar tá calmo, né? Tá bem gostoso. O veleiro ali. Que delícia, gente. Aí vamos lá na ponta, ó. A gente viu um hotel ali. Ali na frente. Só que a gente quer ir mais pra lá. A parte das praias lá. Do que a gente viu na internet, 170 de área. É, 170 de área. Tem piscina, tudo lá em cima, né? Uhum. Parece ser bem gostoso. Mas a gente não vai ficar aqui. É. Não vai ficar na praia, né? Tem o Itaú. Cadê? O Itaú é bem ali, ó. Aquele azul. É. E lá na frente tem o... O Baco do Brasil, né? Olha que vista, que legal. Parece que tem o Baco do Brasil. Bradesco. Bradesco. Delícia. Viemos aqui bem na ponta do Pier. Aí agora nós vamos lá perto do Porto. Gente. E aqui, ó. Tem o Pierzinho aqui. Dá pra ficar sentadinho aqui. De boa. Tirar umas fotos. Vou lá no Instagram. Na Renata Belarmino. Que eu tirei umas fotos. Vou postar lá. E aqui, ó. Toda a orla aqui. Da cidade. Venham, gente. Venham conhecer. Porque ela é muito charmosinha. Muito gostosa. Tanto dá pra ficar aqui no centro, né? Que nem eu achei esse hotel aqui. Qual que é o nome do hotel, você lembra? Qual que é aquele ali? É, o azul. É Zamb... Zambi, alguma coisa aí. Não lembro. Não lembro o nome. Ou deixa aí. Depois a gente escreve lá. Aí tem a igreja lá atrás. Tem outro centrinho lá. Uma pracinha, né? Perto da igreja. E vamos lá pra praia agora, então. Já sentamos aqui um pouquinho. Já comemos. Tem sorveteria pra caramba aqui, viu? Ó, aqui tem umas... Não quer chamar? Uns quiosquinhos, né? Que vende artesanato. Aí tem... Hoje tem duas barraquinhas abertas aqui. Esse horário. Aqui é o restaurante Pantela. Nossa, olha que lindo aqui dentro. Olha isso. Olha a mesa, gente. Eita, poxa. Que lindo. Ali tem uma sorveteria aqui bom. Da lá tem outras sorveterias também ali pra frente que falam que tem o melhor sorvete da ilha. Aí tem os quiosques do artesanato. Também tem um lugarzinho vendendo peças a partir de R$3. E ali tem uma galeriazinha lá, cheia de coisa também. E agora vamos ali. Vamos seguir. Muito gostoso aqui, hein, cara? Nossa. Gostou, amor? Gostou. Quando a gente entrou na cidade, assim, não parecia que ia ser tão legal, né? Aham. É que era ver quando a gente chegar na parte das praias lá. Ai, que vai ser mais gostoso ainda. Ó, o Bruno gosta dessas coisas aqui, ó. Tem um posto de gasolina náutico aqui. Não é que a Nanéia o Bruno também andava de barco lá. Olha. A habilitação, a habilitação tá vencida. Na verdade, a gente tem que renovar, né? Aham. O mar tá muito tranquilinho. E aqui, ó, outro pier. Eles tão fazendo a restauração. Esse lugar aqui, ó. Vamos lá. Ô, gente, que delícia. Tem um naviozão, né? Olha lá atrás. Tem corado, né? É. E aqui tem outro. Que da hora, mano. Tá carregando lá de trás, parece. Olha os lindastes lá. Que top. Ai, tem a galera aqui. Mão galera aqui. Que gostoso. Será que pode ir pra lá? Acho que não, né? Pra lá. Pra lá acho que não pode entrar. Pra lá, não. Olha, sinceramente, é gostoso mesmo, viu? Pegamos sorvetinho aqui, ó. Nesse lugarzinho aqui, gostoso. Nossa, peguei um de abacaxi com coco. Nossa. Abacaxi, né? E um de coco. Que delícia, gente. Vem aqui na orla mesmo. Vem aqui no centrinho mesmo. Bom, viu? Faz tempo que eu não tomava um sorvetinho assim. Olha o hotel que nós vimos aqui. Zimbamba. Hotel. Um pouquinho aqui, tô tomando um sorvete, não tô conseguindo nem falar. E subindo o hotel, tem um restaurante aqui também. Aqui pra cima. Aqui é o hotel. É, do hotel. O mesmo nome do hotel. Viemos pelo outro lado, tamo conhecendo a outra parte de cima aqui agora. O que mais que tem aqui? Nossa, tem uma academia bem de frente pra... O marzinho ali. Outro restaurante aqui. Ó, nós, errado, viu? Comemos um lanche em vez de restaurante. Acho que não tinha mais comida também. Ah, e aqui é o Banco do Brasil, ó. Aquele que eu mostrei pra vocês, olha. Desde debaixo, ó. O trem tá on. Você pode subir por aqui, ó. E aqui tem o que? Um cine teatro. Ah, show. É, né? Olha o barquinho lá no fundo. Não, mas tem uma outra parte ali que dá pra tirar o alfato, mano. Aquele outro ali que tá cheio de... Mas você viu ali? Ah, tem outro hotel ali. Não consigo enxergar o nome do hotel. Mas tem mais um ali embaixo. E aqui é a parte da igreja, ó, que eu falei. A pracinha da igreja. Nossa, orgânica. Tá bom demais. Aqui é a igreja. E aqui é a prefeitura municipal. Bem em frente, ó. Bem em frente à igreja. E eu quero nessa rua que tem aqui, ó. Bem bonitinha pra tirar uma foto. Agora estamos atrás do hotel, né, amor? Tem que ir, né? Porque já é mais de 4 horas. 4h20, né? 4h20? A gente tem que achar o hotel. Gente do céu, que loucura. Mas olha que bonitinho. Olha. Você gostou também, né? Ah, bacana, né? Muito gostosa, muito gostosa. A gente vai lá pra parte das praias agora. É que a gente tá indo na louca, assim, muito... A gente não conhece nada. Sem pensar nada. Eu não... Sabe por quê? Eu não vi nenhum hotel porque eu não conheço nada. Aí agora chegando aqui a gente vê o porquê, né? Se ficasse aqui só no centro, como que ia ser o que ficar lá pra trás das praias? Como é que a gente gosta de ir lá, né? É. Bora. Bora. Então, gente, nós estávamos lá no centro histórico, né? Lá de São Francisco. E agora a gente vai pra parte das praias. Só que dá... Tá dando quanto? 20 minutos, né, amor? De usar aqui, ó. Pra... Né? Pra tomar café da manhã. Porque tem café da manhã. Vou colocar. Aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Cadê? Tchau, tchau.